E aí soldado, tá pronto pra tirar essa cabeleira aí, lançar um corte famoso, corte militar, igual o meu aqui ó, tá preparado? Tá bom, então vamos começar, primeiro eu vou começar aí cortando um pouquinho em cima, tá bom? Porque tá muito alto o seu cabelo, vou dar uma baixada no nível do meu assim mais ou menos, tá bom? Então vamos começar soldado, deixa eu dar uma olhadinha no seu cabelo primeiro Então vamos começar Ok, soldado É sempre bom cortar o cabelo do novato aqui Na barbearia Vamos lá Só de pensar que você é o primeiro de muitos que estão ali na fila esperando Pra cortar aí o corte militar Mas eu gosto desse trabalho Foi passada aí de geração pra geração O meu avô era barbeiro no quartel militar Mas ele se aposentou Depois era o meu pai Que era o barbeiro aqui no quartel militar Aposentou também E agora eu assumi aqui como barbeiro Aqui no quartel militar também Coisa boa É uma parada que eu gosto, tá ligado? Ainda mais cortar o cabelo dos novatos Que querendo ou não O corte de cabelo O corte militar Ajuda, motiva Os novatos, tá ligado? É... Você já tá sentindo motivado? Então, é isso, tá ligado? É isso que me orgulha Como é que é? Tá calor Rapaz Você tem que acostumar, viu? Você tem que acostumar Porque aqui não tem essas frescuras de ar condicionado Ventiladorzinho não, tá bom? Que a gente tem que acostumar Porque dependendo do lugar que a gente vai guerrilhar, tá ligado? Do guerrilhar O que que acontece? Temos que ficar em acampamentos Então, ali é só o vento natural mesmo Não tem ventilador, ar condicionado não, tá bom? Essas frescuras não Então, já vou te adiantando Trate-se de se acostumar, tá bom? Trate-se de se acostumar Porque, ainda bem que você falou isso Foi pra mim Um simples barbeiro aqui do quartel militar Se você fala isso pro general ou pro tenente Rapaz Eu acho que você ia levar uma dura na frente de todo mundo Ok 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 Em cima tá bom Agora eu vou cortar um pouquinho dos lados Tá bom? Pra depois vim com a maquininha Aqui não precisa de pente não Deixa eu deixar ele aqui pra trás Pegar aqui com os dedos mesmo Ok Agora vamos aí pro outro lado, tá bom? Isso Ok Agora eu vou vim com a maquininha, tá bom? Porque em cima já tá no nível Da altura do meu Do lado Vou abaixar um pouquinho Mas vou abaixar mais ainda com a maquininha Então Vamos lá Deixar esse pente aqui Primeiro eu vou passar a zero também Que eu vou tirar o excesso aqui Ok Ok Vamos pro outro lado On Ok Vamos lá. Ok, bora atrás, tá bom? Vou tirar o excesso. Ok. Vamos lá. Certinho, agora eu vou trocar o pente, tá bom? Vou trocar o pente mais alto. Pente 1,5. Vou trocar o pente. Vou trocar o pente. Vou trocar o pente. Ok. 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 Vamos lá. Vou trocar o pente. Vamos lá. Certinho. Agora atrás, tá bom? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Great. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos ir para o último pente, tá bom? Agora eu vou passar aqui o pente 3, que é para encontrar qual altura do seu cabelo, tá vendo? Igual o meu assim, ó, 0, 1,5 e aqui a 3, tá bom? Então vamos lá, colocar aqui. É o calo, estou suando o bigode, mas já estou acostumado com o calo daqui do quartel já. Ok, vamos ir para o outro lado agora. Fala para você, isso aqui esquenta. É igualzinho o meu fuzil, viu? É, eu também tenho um fuzil, está achando que só porque eu sou barbeiro, eu não posso ter um fuzil, querendo ou não, eu sou das forças armadas, eu sou do exército, então eu tenho que estar protegido, eu tenho meu fuzil também. Todo treinamento que um guerrilheiro passa, o barbeiro passa também, só que porém tem o custo de barbeiro, que esse daí vocês não fazem, isso aqui é só quem vai especializar na área de barbeiro que faz, mas o resto, tudo que vocês fazem, nós fazemos também. Então vamos continuar aqui, vamos para a parte de trás agora. Ok, soldado, corte finalizado, olha só, dá uma olhadinha aí, gostou soldado? Você quer que eu dê uma penteada para você? Tá bom. Então vamos lá, soldado. É bom que dá uma refrescada no calor que você está sentindo, não é mesmo? Pois então. Então vamos lá, soldado. Prontinho, soldado. Olha só o resultado aí final. Gostou, soldado? Agradecido, fico feliz. Então é isso, soldado. Está se sentindo motivado para começar aqui no exército? Mas então é isso. Boa noite, soldado. Me retirando. Tchau. Tchau. Tchau.